Mais uma do meu parceiro, Naldinho Pisada Alô meu parceiro, Jeca Cedex Alô Miguel Percussa Meu parceiro, Wilson Produções Vem, eu diga sim O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha tá dançando, curtindo, achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha tá dançando, curtindo, achando bom E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, ficando com a mão no paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda E vai ficando, ficando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tão dançando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão As novinhas tão quicando na frente do paredão Olha que chão, 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 chão As novinhas tão dançando com uma mão no paredão Olha que chão, 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 chão As novinhas tão quicando na frente do paredão HP Estúdio Meu parceiro Homero Pisadinha Alô meu parceiro Évonisso Vai divulgar nos vaqueiros da pisada Alô Cício Tortinho, tamo junto A moçada do Cedro O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinhas tão dançando, curtindo, achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinhas tão dançando, curtindo, achando bom E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda E vai quicando, quicando com uma mão no paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda E vai quicando, quicando com uma mão no paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tão dançando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tão quicando na frente do paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tão dançando na frente do paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tão quicando na frente do paredão Arrasca, ô menino, olha o pimpô Essa aqui é hit, é pra trocar nos paredões Vem, isso é vaqueiros da pisada, seu menino Alô, Pedro Produções, tamo junto A moçada de jardim, aquele abraço Alô, meu parceiro Naldinho Compositor Obrigado pela canção do querido Alô, sucesso dos vaqueiros Jamba, ó Alô, minha farra dos primos Alô, Joaninha, alô, Claudinha Aquele abraço dos vaqueiros da pisada Aonde eu chego pra tocar É só ostentação Minha mesa reservada É top, é luxuri A galera tira selfie Com o copo na mão Tomando uísque Doze ano e curtindo o nosso som Aonde eu chego pra tocar É só ostentação Minha mesa reservada É top, é luxuri A galera tira selfie Com o copo na mão Tomando uísque Doze ano e curtindo o nosso som Não me veja, cê doide Não tenha raiva de mim Agora é minha vez Toma gelo, chupa aí E não me veja, cê doide Não tenha raiva de mim Agora é minha vez Toma gelo, chupa aí E quando Deus quer assim Não tem explicação Paqueiro da pisada Estourou no paredão Alô meu parceiro, fã da mídia Alô minha galerinha de barbalha no Ceará Vem com os vaqueiros Chama! Alô Pedro Produções Minha galerinha de jardim no Ceará Tamo junto! Vem comigo assim ó Aonde eu chego pra tocar É só ostentação Minha mesa reservada É top, é luxúria A galera tira o selfie com o copo na mão Tomando uísque doze anos e curtindo o nosso som Aonde eu chego pra tocar É só ostentação Minha mesa reservada É top, é luxúria A galera tira o selfie com o copo na mão Tomando uísque doze anos e curtindo o nosso som E não me vejo seu noibinho E tenha raiva de mim Agora é minha vez Toma gelo, chupa aí E não me vejo seu noibinho E tenha raiva de mim Agora é minha vez Toma gelo, chupa aí Chupa! E quando Deus quer assim Não tem explicação Faqueiro da pisada Estourou no paredão E quando Deus quer assim Não tem explicação Faqueiro da pisada Estourou no paredão Para meu parceiro, um belo pisadinho, aquele abraço todo especial, meu querido HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Vem com os vaqueiros Alô, minha família Arthur Alô, tá padecendo os vaqueiros Alô, Luciano, alô, Chico Chama com o vaqueiro Alô, meu parceiro, Naldinho, compositor Isso é vaqueiros da pisada E dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Me deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tenha, que eu não consiga evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Me deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tenha, que eu não consiga evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô, nega, bandida Você me fake, sou e babi, sou a minha vida charmosa E todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher Ô, nega, bandida Você me fake, sou e babi, sou a minha vida charmosa E todo homem quer Você tem de tudo em uma só mulher E dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver E deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tenha, que eu não consiga evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar E deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tente, eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô nega, bandida Você me fake, sou e bagunçou a minha vida charmosa E todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Ô nega, bandida Você me fake, sou e bagunçou a minha vida charmosa E todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Olá meu parceiro, Miguel Percusa Você é vaqueiro da pisada Maldir o Teclas é o nome do garoto Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, a boca eu te encontrei Ô Maramu, você não quer outra não Fazendo a vaqueirada que eu sou campeão Bora meu parceiro, o Teclas é o nome do garoto Isso é vaqueiro da pisada, menino Chama meu vaqueiro Eu já mandei fazer a minha inscrição Não deu certo no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra vir morar na cidade Mesmo estando com você, voltou a felicidade Eu peguei a minha cela, meu cavalo tá selado Se quiser vamos comigo, volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, a boca eu te encontrei Ô Maramu, você não quer outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, a boca eu te encontrei Ô Maramu, você não quer outra não Fazendo a vaqueirada que eu sou campeão Eita minha vaqueirão do meu Brasil Alô meu pai João Pedro, alô minha mãe Dona Saleta Que labra tudo especial Vem, vem Eu já mandei fazer a minha inscrição Não deu certo no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra vir morar na cidade Mesmo estando com você, voltou a felicidade Eu peguei a minha cela, meu cavalo tá selado Se quiser vamos comigo, volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, a boca eu te encontrei Ô Maramu, você não quer outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, a boca eu te encontrei Ô Maramu, você não quer outra não Mas é na vaqueirada que eu sou campeão Alô, Miguel Perturso, meu querido, aquele abraço especial Alô, Edson Produções, chama com os vaqueiros Alô, meu parceiro Teta, vem com os vaqueiros Alô, meu menino Essa é mais um sucesso dos vaqueiros da pisada Alô, meu parceiro, o Jeca C2 Hoje vai ser diferente, o voo tá pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei na curção Hoje vai ser diferente, o voo tá pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei na curção Vai ter tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão Tome tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão Vai ter tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão Tome tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão Isso é vaqueiros da pisada Alô, Pedro Produções Tamo junto HP Estúdio gravando tudo ao vivo Hoje vai ser diferente, o voo tá pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei pra curção Hoje vai ser diferente, o voo tá pra gerar O piseiro é na roça, o paredão vai tocar As mina tudo chapada, descendo até o chão Se liga aí novinha que eu cheguei pra curção Vai ter tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão Tome tapinha na rapa, gostosa do safado Doçando descarada, na frente do paredão O sinal de um teclas Tô passando o neném, parei da ostentação Vai divulgar nos vaqueiros da pisada Seu menino Chama o menino Isso é o batido da pisada HP Estudo Gravando tudo ao vivo Vem comigo esse ó Na boate do Val É só ostentação As mina fica doida vendo dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val Quando eu cheguei pra valer Na boate do Val É só ostentação As mina fica doida vendo dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val Quando eu cheguei pra valer Já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Mas já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Bora meu nautinho, bota pra descer vaqueiro Isso é vaqueiro da pisada A lontanha do paredão de um mais Chama meu roqueiro Na boate do Val É só ostentação As mina fica doida vendo dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val Quando eu cheguei pra valer Na boate do Val É só ostentação As mina fica doida vendo dinheiro na mão Mas só tem mulher top, vou lá vai escolher Na boate do Val Quando eu cheguei pra valer Mas já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do cavaré É bem no uísque preferido das mulheres Alô Sival Som Meu parceiro do Oneiro Paredão Chama o menino Isso é vaqueiro da pisada É história dos paredões Alô Ailton Divulgações Vai divulgando os vaqueiros Tamo junto meu vaqueiro Chama o menino Lasca o menino Essa é hit Essa é do meu parceiro O fio dos teclados Chegou o fim de semana Eu vou cair no pijolo Levar meu paredão Cerveja, burro e gelo Convida as novinhas Pra fazer o desmantelo Dançar o novo hit É no passinho do brigueiro As meninas vão na frente Os moleques vão atrás Elas empinando a bunda E nessa randa atrás As meninas vão na frente Os moleques vão atrás Elas empinando a bunda E nessa randa atrás É no passinho do trigueiro É no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança Aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro É no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança Aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro É no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança Aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro É no passinho do trigueiro, até meu cachorro dança Aqui não tem segredo, não tem segredo Isso é naqueles da pisada, seu menino HP Estúdio gravando tudo ao vivo Alô meu parceiro, TF Divulgações Alô meu Parnamirim Paredão, ostentação, meu parceiro Nené Chegou o fim de semana, eu vou cair no piseiro Leva meu paredão, você veja o estigeiro Convida as novinha pra fazer o desmantelo Dançar um novo hit no passinho do trigueiro As meninas vão na frente, os moleque vão atrás Ela empinando a bunda, vem nessa randa atrás As meninas vão na frente, os moleque vão atrás Elas empinando a bunda, vem nessa randa atrás É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Até meu cachorro dança, aqui não tem segredo É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro É no passinho do trigueiro, é no passinho do trigueiro Vem, vem com os joqueiros da frisada, seu menino Para o meu parceiro Gilmar Silva Obrigado pela canção, meu querido Fica, Zaqueiros Camba, cama E eu digo assim, ó Tô indo pra vaquejada, vou pegar o meu cavalo Hoje eu vou beijar na boca, namorar, derrubar, gado e tomar Whisky do bom, o fado de tequila, o vaqueiro aqui atestado Aqui as minas piram, avisa que eu cheguei, solta o boi, abre a porteira Aqui está bombando e só tem gata de primeira Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada acabar rodando o copo na cabeça As minas vão bebendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada acabar rodando o copo na cabeça As minas vão bebendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Tô indo pra vaquejada, vou pegar o meu cavalo Hoje eu vou beijar na boca, namorar, derrubar, gado e tomar Whisky do bom, o fado de tequila, o vaqueiro aqui atestado Aqui as minas piram, avisa que eu cheguei, solta o boi, abre a porteira Aqui está bombando e só tem gata de primeira Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada acabar rodando o copo na cabeça As minas vão bebendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui quando vaquejada acabar rodando o copo na cabeça As minas vão bebendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Hoje eu não vou pra casa, não tem dia de chegar Só saio daqui com a vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas vão dar bendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Hoje eu não gosto da casa, não tem dia de chegar Só saio daqui com a vaquejada, acaba rodando o copo na cabeça As minas vão dar bendo, é o gado caindo e o couro vai comendo Alô Lucas d'água, pareidão desse Bora minha galerinha de Parnamirim Chama que o vaquejada tá chegando Simbora Alô vaquejada da mídia Bora bebê, bora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Bora bebê, bora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Bora meu parceiro Naldinho, compositor, essa é mais uma do meu vaqueiro Vem, vem, vaqueiro da Pizarra, ouvir Cortei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da Pizarra Cortei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da Pizarra Bora bebê, bora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Bora bebê, bora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Bora bebê, bora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Bora bebê, bora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Cortei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da Pizarra Cortei no WhatsApp, convidei a galera E pra minha fazenda que hoje vai ter festa Mandei fazer churrasco, já comprei a bebida Paredão tá tocando, vaqueiro da Pizarra Bora bebê, bora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Bora bebê, bora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Bora bebê, bora bebê, festa na minha fazenda vai até amanhecer Bora bebê, bora bebê, sou vaqueiro e tô pagando, quero ver você beber Estourou meu pai Chama na bota meu vaqueiro, isso é vaqueiro da pisada Chama, chama, vai Arrasco, menino Isso é mais uma nossa, essa é a composição minha Isso é vaqueiro da pisada Alô meu parceiro Edson Produções Tamo junto Eu estou gostando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito, querendo me provocar Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Uma lozão especial para a família Anjos Estourou, menino Isso é vaqueiro da pisada Isso é hit É pra tocar os paredores Eu estou gostando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito, querendo me provocar Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Menina, mulher Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Menina, mulher Ela fazendo vucu, vucu, ela sarrando do jeitinho bruto faz o que bem quer Menina, mulher Bota pra desejo seu menino HP Estúdio Alô, teu cedro, Pernambuco, aquele abraço Isso é vaqueiro da pisada Música 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 Obrigado.